Então, esse caso aqui é um pastor alemão adulto, macho, castrado, que tinha tosse por várias semanas. Esse pastor alemão foi apresentado com essa radiografia. A gente olha essa radiografia, é gritante a alteração que a gente vê nas vias aéreas, aqui nos brônquios. Eu tenho um padrão bronquial aqui, brônquico, bastante importante, difuso. A gente vê distensão dos brônquios, aumento de calibre desses brônquios, espessamento de parede, que a gente fala, os donuts, as rosquinhas, os trilhos de trem aí, bem invisíveis. Isso aqui é uma broncopatia. Todo mundo já pensa assim, é uma broncopatia. Beleza, uma broncopatia. Tem uma broncopatia aí. Isso é uma bronquite crônica, isso é uma pneumonia parastária. A gente agora não vai conseguir definir. Se é um processo inflamatório, uma bronquite bastante voltada mais para um processo de imersensibilidade, de alergia, tosse, crônica e tal. Então, nós vimos aqui esse padrão bem marcado. Só que aí, se a gente olhar com cuidado, lá na traqueia desse cachorro, já dava para a gente ver lá na imagem, tem uns nódulos. Tem uns nódulos aqui na traqueia. E aí, alguém tinha visto essa lesão da traqueia? Nódulos. E aí, o que podem ser esses nódulos? Agora já mudou um pouco de figura. Agora eu tenho uns nódulos traqueais e tenho também esse padrão aqui. Pô, legal. Beleza. O que pode ser esse nódulo traqueal? Uma granuloma, uma neoclasia. Um corpo estranho eu já acho difícil, porque não é só um, são vários. Então, eu pensaria numa neoplasia, num granuloma. E quem sabe num parasito, né? Que dá na traqueia. Opa, parasito? Pode ser. Pode ser que ele tenha feito uma pneumonia parasitária. Pode ser. Padrão brônquico também é padrão de parasito pulmonar, né? Terão cerca-lupa é uma possibilidade. Nesse caso aqui, foi diagnosticado mesmo com oleros oleres, né? Que é um parasito de traqueia. Então, qual seria o próximo passo agora? Pra gente fazer o diagnóstico diferencial. Qual seria? Vamos pensar em neoplasia e vamos pensar num granuloma. Vamos pensar até num corpo estranho, né? De repente, que entrou ali na parede e levou a uma formação de granuloma. O que vocês pensariam aqui como próximo passo? E até já poderia ir adiante, né? Exato. Fazer um lavado seria uma boa. Mas eu já faria a traqueoscopia. Isso, olha lá, a endoscopia e o lavado. Então, já iria fazer a endoscopia aqui, fazer uma biópsia. Já iria fechar um diagnóstico, um aspirado também. E daria até pra ir pra uma broncoscopia e já fazer um lavado lá. É isso aí, endoscopia com coleta de material. Então, a radiografia... Primeiro, tem dois pontos aqui. Tem um ponto, que eu vou até voltar na radiografia, que é o ponto, assim, da pesquisa de satisfação. Quando você já pega um cachorro tossino, já olha aqui. Se você olhar só isso e isso te satisfazer, se isso já te explicar o que tá acontecendo, você talvez perdesse essas imagens da traqueia. Então, a gente precisa ter sistemática na avaliação de qualquer tipo de raio X. Pra não perder essa informação. Então, esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe, ele já nos deu algumas possibilidades de diagnóstico. A gente falou aqui de uma broncopatia crônica. Ou a hora que vimos isso associando a um parasito, poderia também ser. E aqui ainda, neoplasia, seria um outro diagnóstico. Um corpo estranho até consideraria também. Beleza, vamos à frente lá. Então, tá. Esse caso era o Osleri. E é isso mesmo. Nas radiografias de tórax, a gente vai ver essas formações intra-taqueais. Aqui tá as radiografias desse trabalho, né? Que fala a respeito disso. Então, relate caso. Então, ela mostra aqui, ó. Exatamente o que foi visto na radiografia. Nesse caso, não tinha um comprometimento pulmonar. A gente vê aqui que nas radiografias foi achado mesmo. Isso foi essa diminuição ali de calibre da traqueia. Nessa região de bifurcação, né? E o resto era normal. Esse parasita, ele pode levar a diversas outras situações, né? Uma característica bastante forte da doença é uma tosse persistente crônica. Isso é uma característica bastante importante. Normalmente não produtiva. Uma tosse seca, crônica. Assim, que já foi tratada. Pra inflamação, pra essas coisas. E não funcionou. Normalmente é isso que chega. Então, a gente pode ter desde uma radiografia com pulmão normal até uma como aquela que vocês viram. Pode levar até pneumonia, pneumotólogos, pneumomediastino, enfim. Outras situações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.